Xuxa, Eliana e Angélica fizeram um comercial juntinhas, né? E você não participou. Foram três apresentadoras que fizeram história na televisão. Existe uma polêmica muito grande entre você e Angélica. Verdade. De muitos anos atrás. Verdade. As pessoas diziam que você tinha feito magia negra pra Angélica. É verdade isso? É, isso é verdade que as pessoas diziam. Não que eu tenha feito, né? Você nunca fez. Não, eu nem gosto. Eu sempre fui muito assim. Eu era católica, me converti ao cristianismo, né? As pessoas perguntam, você é evangélica? Eu não sou cristã. E creio que Deus é o amor. Mas com a Xuxa eu tenho muitas histórias, como eu já falei pra você. Tipo, daria pra fazer um livro à parte. A Eliana também é uma querida, sabe? Muito. Agora com a Angélica seria realmente um encontro, assim, pra gente ficar e pro público. Pra resolver. É, não. Eu acho que tá resolvido pra gente. Tá resolvido pra mim e tá resolvido pra ela. Mas o público espera. O público tem uma expectativa disso. Mas como é que o público espera se vocês não se falam há tantos anos? A gente já se encontrou no aeroporto, já. Não tem climão. Não tem. Não tem climão. Só que aí, a vida que segue. Mas seria um grande encontro. De onde vem esses problemas de ser com a Angélica? Eu acho que a mídia sempre teve esse lado, esse lado lama, né? Lama. E aí... Mas já foi. Já foi. Eu acho que... Eu acredito que vai acontecer esse encontro, principalmente pro público. Pro público. Entendi. Mas você já tentou procurar por a Angélica? Não. Pra que... Não teria problema também de tentar, não, né, Samuel? Eu fiquei feliz porque o Giovanni Bianco, que dirigiu, né? Que é um baita diretor, que dirigiu a Eudora, tal, as ações. Falou maravilhas de todas, todas. Depois, entendeu? Que receberam muito bem a ideia de eu estar participando da campanha. Inclusive da própria Angélica. Eu falei, nossa... Mas você acha que elas receberam essa notícia tranquilamente? Eu acho. Quando viu você sozinha naquele comercial? Não, eu acho. Eu acho porque eu acho também que foi... Foi perguntado pra cada uma. O que vocês acham, tal? Não, eu estive com o Xuxa e ela falou que não sabia. Mas acho... É... Mas aí tem toda uma direção, né, Lizinha? Entendi. Tem toda uma direção. Não sabia até um ponto. Depois de um ponto, sabia. E a ação tinha que continuar. Mas ia ser mais bonito as quatro juntas, você não acha? Pra mim, particularmente, assim, foi ótimo, né? Também. É verdade que você ganhou mais que elas? Eu acredito que sim, né? Porque foi algo que foi muito de última hora. Mas eu não sei quanto elas ganharam. Mas eu só sei que... Nossa, assessor fechou muito bem, né? O paixão fechou bem. Ai, que tudo, Mara. Ah, dinheiro faz parte. Mas o dinheiro nunca é o principal pra mim, não. Eu imagino. Entendeu? O dinheiro a gente manda nele. Porque se deixar ele mandar na gente, ele vira um deus. É verdade.